Olá! Eu sou Melissa Loranja, e tem muito tempo que eu não sou processada pela RuPaul, então vamos corrigir isso! Sexta-feira, dia 24, estreia a 9ª temporada de RuPaul's Drag Race. Então eu que sou muito oportunista, resolvi fazer mais um vídeo com o tema de RuPaul, porque afinal de contas são os que mais me dão visualizações e as contas estão chegando e eu preciso pagar. Não que eu ganhe alguma coisa com o YouTube, porém a esperança é a última que morre. Mas dessa vez eu não vou ficar falando sobre o programa, porque eu não vou me dar um trabalho de falar sobre o programa, a gente já falou sobre o programa mais de uma vez, eu vou falar sobre o fandom do programa, que esse sim é uma tragédia maior ainda. Por quê? Bom, porque eu resolvi fazer uma pergunta no meu Facebook, que eu nem sou uma pessoa muito popular, aí fiz a pergunta, gente, o que incomoda mais vocês no fandom de Drag Race? Em três horas eu tinha 128 comentários de textões deste tamanho, então eu peguei esses comentários e fiz uma lista de incômodos. Então, na verdade eu estou apenas o quê? Servindo de voz para uns fãs que não gostam muito de outra parte da fanbase do programa, porque na verdade não é sobre todos os fãs que eu estou falando, não, não. É sobre um grupo específico de fãs que tem uma forma específica de lidar com o programa, através de raiva. Por que eu afirmo que as pessoas experimentam o programa através da raiva? Porque elas escolhem uma favorita, quando o programa nem estreou, né? Então elas pegam, essa é a minha favorita, eu amo essa favorita, ela vai ser minha favorita. E ela passa a odiar todas as outras por quaisquer motivos. Ela passa grande parte do tempo dela na internet desqualificando as outras drags, que não são aquelas que ela gosta. Então na verdade ela tem a experiência do programa a partir de detestar determinados participantes e artistas, e amar outras participantes e artistas. Então ela fica o tempo inteiro apenas destilando ódio. E essa coisa do ódio é muito grave, porque se a gente for pensar bem, a fanbase norte-americana, que não fica muito atrás, ameaçou de morte pelo menos duas participantes do programa, né? A Vivi O'Hara e a Jasmine Masters. Então a gente tem que pensar que esse tipo de discurso cria uma sequência de violência que a gente não quer como sociedade. Nós não queremos que o programa transforme uma comunidade em pessoas que desejam que as outras morram por causa da participação numa conversão de televisão. Isso é muito pequeno, isso é muito mesquinho, gente. Ah, eu não gosto de fulana. Você não gosta de fulana? Tudo bem, gente. Você pode não gostar de fulana. Se não, obrigado a gostar de ninguém. Você não precisa desejar que a pessoa morra, né? Que é um pouco demais. Não gosta, quero que morra. Não parece que esteja muito conectado uma coisa com a outra. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer quando eu falo que as pessoas experienciam o programa através de raiva. Segura aí. A nossa lista não começa com uma sequência de opressões. A começar uma enorme gordofobia, né? Que está latente na comunidade de grupos drag racing. Baixa uma drag gorda aparecer e a gente escuta como, por exemplo, eu tive que ler por aí que essa tal de Eureka da 9ª temporada, ela é gorda e feia. Ela só vai fazer sucesso entre as outras gordas e entre o pessoal mais militante do fandom. Cara, para que você fala esse tipo de coisa? A pessoa nem começou o programa, nem estreou. E você já está dizendo que a pessoa é meio só que ela é gorda. Entendeu? Você não tem vergonha? Não, gente. A pessoa faz parte do grupo de pessoas oprimidas, né? Que a pessoa é bicha, a pessoa é viado. Ao invés de ela aprender, olha, não gosta de ser tratado mal, não gosta de ser apontado na rua, ela faz o quê? Ela aponta outro grupo na rua porque ela acha isso bonito. Como é que ela acha isso bonito? Além da gordofobia, a gente consegue ver claramente diversos casos de racismo. Baixa uma queen negra aparecer muito confiante de suas habilidades, como um, por exemplo, Balter Dragon. E as pessoas já começam, um, ela é toda betida, um, ela é horrorosa, um, ela é toda escrota, um, ah lá, está se achando. Quando na verdade diversas outras queens que não são negras fizeram a mesma coisa e aí as pessoas observam, nossa, mas que super autoestima, que autoestimão da porra, eu quero ser igualzinho a ela quando eu crescer. Quer dizer, se você só escolhe ícones que não são negros para ser igualzinho quando você crescer, quer dizer que tem um probleminha aí de identificação, né? Você tem algum racismo que te impede de se conectar com as pessoas e as participantes negras do programa. Isso é muito visível porque a grande crítica a Bob da drag queen é que a maquiagem dela era feia. E afinal de contas, drag queen tem que ter uma maquiagem bonita, uma maquiagem bonita, enfim, assim, isso, aquilo, aquilo mais. Então, muito bem, entrou na nova temporada cheia e crulê, que tem uma maquiagem impecável. E aí as pessoas conseguiram o quê? Falar dos dentes dela. Porque sempre existe uma preocupação em desqualificar uma drag queen quando ela é negra, ou quando ela é gorda, por alguma característica física ou por alguma coisa comportamental que passa facilmente quando todas as outras drags não são nem gordas nem negras. E aí você me pergunta, Melissa, oh Melissa, mas eu não posso ser considerada uma pessoa gordofóbica e racista porque eu amo a Latrice Royale. Aí você cala a tua boca, né? Você para de ficar usando a Latrice como token porque todo mundo ama a Latrice. A Latrice é tão incrível que ela é a prova de que você só é capaz de gostar de uma drag queen gorda e negra quando ela é tão fantástica, tão maravilhosa, que é uma princesa tão estonteante e magnífica quanto a Latrice Royale. Então você está proibido de usar a Latrice Royale para justificar a sua gordofobia e o seu racismo. Não é porque você gosta de uma drag queen gorda e negra que você gosta de todas as outras drag queens gorda e negra, né? É só você pensar que outra drag gorda e ou negra você tem como preferida na sua lista. Então a gente segue para outras opressões com uma enorme misoginia e uma tremenda transfobia que está dentro do programa. Isso não quer dizer que o programa seja muito mais transfóbico que o resto da sociedade. Claro que não. Ele é bem menos misógino e transfóbico que o resto da sociedade. Porém, não existe uma preocupação que a gente espera de um programa para minorias feito por minorias quando o assunto é direitos de mulheres e direitos de transexuais. Então ele tem diversas piadas e comentários que poderiam ser facilmente descartados na edição, mas que eles optam por manter. Então falta um cuidado. E qual é a consequência desse cuidado? O fandom se acha armado para fazer esse tipo de comentário. Você quer um inferno composto de viado, que é um lugar ruim no tapete? Você quer morrer por um lugar cheio de viado que você vai achar que é um inferno? É um grupinho de drag race. Ah, você quer morrer. Você entra no Facebook, você fica olhando, as pessoas ficam... É um inferno. Então mesmo nesses grupinhos, Vem com as pessoas que não tem mais nada para fazer no seu ideal programa, né? Elas resolveram fazer um meme com uma menina que faz drag. E a menina que faz drag virou e falou Olha, eu não quero que vocês utilizem essa foto para fazer meme, porque eu não gostei. E as pessoas viraram e falaram não. Ou seja, uma artista, mulher, resolveu dizer para você não utilizar a imagem do corpo dela para fazer piada. E você vai lá e faz. Quer dizer que você não entendeu nada. Quando alguém virar para você e dizer Olha, eu não gostei que você utilize minha foto com um artista e com uma mulher para fazer piada. O que você faz? Pô, foi mal. Achei que não tinha problema. A gente segue. E a pessoa não vai ficar chateada, gente, que as pessoas são o quê? Razoáveis. Então uma coisa que me afeta pessoalmente na lista de reclamações que eu peguei nos comentários do Facebook É a tautatura das pessoas sem talento Ou de que fulana merecia mais que Beltrana ganhar 100 mil dólares. Gente, cá entre nós, por mim, todo mundo que bota uma peruca, fica 5 horas se maquiando, Enfia o peito na bunda para fazer drag, merece 100 mil dólares. Vamos distribuir 100 mil dólares para todo mundo? Botou uma peruca, se chamou de Stephanie Cristine, abriu a porta, toma 100 mil dólares. Botou... não botou peruca, a gente acabou botar batom, salta o alto, me arrastou com a perna cabeluda, ganhou 100 mil dólares. É assim, para mim tinha que ser assim, ó, toma 100 mil dólares para você, toma 100 mil dólares para você. Infelizmente ela não tem esse jeito para distribuir, né? Se eu tiver assim, ah, você faz drag, toma 100 mil, vai comprar Criolã, né? Porque, gente, vamos parar com esse negócio de merecimento. Meritocracia, não, 2017, né? Não é meritocracia, o programa não é, é uma competição justa. É uma competição de sorte. Às vezes você tem competidores que são piores que você em determinada coisa. Às vezes você tem uma sequência de desafios que você se deu bem, que talvez você não se desse em outra temporada. Então, para que essa coisa de merece, é só um histórico bom no programa. Não é para dizer que a pessoa tem mais ou menos talento. Todo mundo ali tem talentos. Alguns talentos a gente não consegue ver, né? Por exemplo, a Violet Chatt, que é constantemente considerada sem talento. Ela venceu o programa. Como assim? Como é que a pessoa pode vencer o programa e ser considerada sem talento? Porque o programa falhou em mostrar os talentos dela. Ela é uma excelente acrobata aérea, não é mesmo? E aí isso não tem no programa. Ela entende muito sobre burlesco. Não deva mostrar isso direito no programa. Então, vamos parar com esse negócio de achar que o programa é toda a realidade drag. O programa vai mostrar o talento das pessoas. Vamos parar com esse negócio de dizer que a Jinx não merecia vencer porque ela era feia. Era um programa de beleza, eu também sou feia, gente. Ser feia é uma característica, uma coisa que acontece na vida da gente. Ser bonita é sorte. Então, a pessoa só não tem maquiagem como uma das coisas principais que ela faz como drag. Mas ela canta sapateia, sabe? Fez um álbum super interessante. Para dizer que a mulher não tem talento. E você também que é fã da Jinx, para de dizer que a Roxanne não tem talento. Para de dizer que as pessoas não tem talento. Só isso. Pelo amor... Por essa água de Jesus, eu te imploro. E aí, o último item dessa lista é uma consequência diretamente para nós, drags do Brasil. Exatamente. Você está pensando como é que um programa norte-americano afeta as drags do Brasil? Vou te contar. A Fanbase criou um modelo padrão do que é uma boa drag queen. É uma drag queen muito feminina, preferencialmente branca e magra, com uma maquiagem com determinadas características de beleza. Porque não pode ser qualquer maquiagem bonita, né? Não pode ser uma maquiagem muito artística. Tem que ser sempre um olhinho de Pearl, uma sobrancelha de Miss Fame, né? Uma coisa que as pessoas podem relacionar. E aí, enche o saco da gente que não tem nada a ver com isso. Porque a pessoa sai... Ah lá! Ela devia ficar mais parecida com determinada drag, tipo o post-drag race. Aquela ali parece fulana mal vestida. Aquela ali é a maquiagem da Tricks depois da gonorreia. Parem com isso, gente! As pessoas são artistas diferentes. A gente já feito de o quê? Referências. As pessoas do programa também não inventaram art drag. Elas também têm referências, tá? Você talvez não conheça a referência. Então vamos estudar, né? Você tem programa, te introduz uma forma artística. Você vai fazer o quê? Você vai estudar. Você vai assistir Princess Burning. Você vai fazer alguma coisa na sua vida, gente. Não dá pra você dizer que é fã de drag queen só porque você assiste o programa. Porque, na verdade, a conclusão que a gente chega é a seguinte. A maior parte dos fãs do programa não são fãs de drag queen. Eles são fãs de reality show. Tá errado. Não tá errado. Eu não vou dizer pra você, hum, você não pode ser fã de reality show. Você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode ser muito fã de reality show. Qual é a consequência disso? Cria-se a ilusão de que existe um público brasileiro para drags. Então as festas investem em festas de drag, que tem artistas internacionais e essas festas enchem. O que a pessoa que não tem bala na agulha para contratar a Katia faz? Vou fazer uma festa drag também, mas com as minhas drags locais que são excelentes. Não deixam nada a dever as outras drags. Elas só não são famosas. E a festa não enche. Porque cria-se uma ilusão de que as pessoas com o programa passaram a gostar mais de drag. Claro que passaram. Tem uma grande quantidade de pessoas que passou a frequentar festas de drag, passou a comprar as drags locais. Não estou dizendo que todo mundo, tá gente? Não estou generalizando. Mas a ideia é que se a gente pegar a quantidade de pessoas que enchem as festas com drag internacional e for olhar uma festa com drags nacionais, a gente vê que não está com o mesmo número de pessoas hoje, né? Não importa se é só aquela festa naquele dia. Tipo, hum, onde é que eu vou hoje procurando drag? Então a gente, drag artista, produtores de festas, ou no caso eu que não produzo nada, ficam com a falsa ilusão de que o programa criou um enorme nicho econômico comercial de drags. Quando na verdade cria um nicho, sim, mas bem menor. Eu estou fazendo esse vídeo na esperança de que você que é um fã muito escroto e babaca de drag race mude a sua opinião? Não, porque eu não tenho nenhuma esperança na humanidade. Eu estou fazendo esse vídeo para as outras pessoas que também se sentem incomodadas a pensarem aqui comigo. Gente, tem salvação, tá? Procura as pessoas que não ficam fazendo comparação com você, montada com as participantes do programa, vai falar com elas, tá? Procura gente que não faz piada com xoxota, vai falar com elas, tá bom? Era só isso que eu tinha para dizer. Vamos tentar aí se unir as pessoas do bem e deixar a galera com escroto que faz cheio o tempo inteiro que se relaciona com o programa através da raiva. Vamos para lá! Tchau! 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 Tchau!